Quais animais são os personagens de Rio na vida real? O filme já começa da forma mais deliciosa possível. Nesse momento a gente vê o Periquitos Reis, a Maria Faceira, colhereiros, fragatas, araras vermelhas... Aí aparece o Bluzinho Bebê. Ele é uma ararinha azul. Esses caras aqui são gansos canadenses. Chegando no Rio, no caminho pro Centro de Conservação Ambiental do Rio de Janeiro, o Blue conhece o Nico, que é um canarinho da terra, e o Pedro, que é um cardeal. E depois, já dentro do Centro, a gente conhece o Nigel, que é uma cacatua de crista amarela. Essa é uma ave que não ocorre aqui no Brasil. Depois a gente conhece o Rafael e os filhos dele. E eles são tucanos tocos. Já a Eva, a esposa do Rafael, ela parece muito, na verdade, um tucano de bico arco-íris. E essa espécie nem ocorre no Brasil. No Pão de Açúcar aparecem esses carinhas aqui. Eles são saguís invasores. E o Luiz é um bulldog em inglês. Mas agora me conta. Você já sabia...